Caralho Bate a piroca na cara dela, depois do boquete Bate a piroca na cara dela, depois do boquete Gostinho de fruta da camisinha Jontek Esse é o DJ Paulinho, puta que pariu Bate da leitada igual rajada de fuzil É o neguinho do ITR, puta que pariu Bate da leitada igual rajada de fuzil Só rajada na tua chorta até tua xereca sangrar Só rajada na tua chorta até tua xereca sangrar DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né? Aí cê gosta né? Bate a piroca na cara dela depois do boquete Bate a piroca na cara dela depois do boquete Gostinho de fruta da camisinha Jontek Bostinho de fruta da camisinha Jontek Bostinho de fruta da camisinha Jontek Bostinho de fruta da camisinha Jontek Esse é o DJ Paulinho, puta que pariu Bate da leitada igual rajada de fuzil É o neguinho do ITR, puta que pariu Bate da leitada igual rajada de fuzil Bate da leitada igual rajada de fuzil Só rajada na tua chorta até tua xereca sangrar Bate da leitada igual rajada de fuzil Só rajada na tua chorta até tua xereca sangrar DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né? Aí cê gosta né?